E aí pessoal, beleza? Vamos fazer a fase 9 de joymake agora Vem me dar Vou colocar 2 vidas 3 vidas, perfeito Ótimo Vem me dar 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 Eu acho que vai demorar pra calma pra terminar Eu acho que vai demorar pra calma pra terminar Eu acho que vai demorar pra calma pra terminar Eu acho que vai demorar pra calma pra terminar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.